Olá pessoal, como vocês estão? Espero que venha em mais um vídeo no ar, pedido por vocês, é um Rô Responde, daquela série que vocês me pediram lá no Instagram, uma série de pedidos a respeito de relacionamento familiar. E no vídeo de hoje, o pedido, o que eu vou abordar foi o pedido feito de como lidar com uma mãe que apresenta bipolaridade. A gente não usa muito esse termo de bipolaridade, seria transtorno de humor, transtorno bipolar, desculpa, que é um tipo de transtorno de humor. Então o que acontece no transtorno bipolar, para quem não conhece? A pessoa oscila muito, geralmente em dois polos. Um polo é a euforia, que a gente chama, é a mania, aquele momento da euforia, da alegria, do sentimento de realização, de fazer muita coisa, de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Essa pessoa se acomete de um poder, de querer fazer tudo ao mesmo tempo, um sentimento muito grande de realização, humor no estado de euforia, de excitação. E essa alternância desse estado de euforia vem do estado depressivo, que é aquele estado mais humor deprimido, a pessoa já não faz muita coisa, não consegue fazer, não tem muito poder de realização. É um estado realmente que o humor dela está mais deprimido. O que eu quero trazer para vocês aqui é muito simples. Eu não vou trazer técnicas e formas de como lidar, e também não vou focar na mãe, tá? É para quem lida com pessoas que tem transtorno de bipolaridade, que passa por um momento de depressão, que tem crise de pânico, que tem crise de ansiedade, que tem depressão, que tem esquizofrenia, todos os tipos de transtorno, assim como uma pessoa muito explosiva, que não sabe lidar muito bem com as dificuldades, com os relacionamentos. Sempre que a gente está diante de situações de pessoas, não necessariamente mãe, de convívio muito íntimo, nosso parceiro, nossa parceira, ou mesmo pai, mãe, irmão, enfim, tios, mas de um convívio muito próximo, o que que eu oriento? Terapia. Por que terapia? Porque lá na terapia você vai aprender a lidar com aquela situação, não é uma receita de bolo. Porque uma pessoa bipolar pode reagir de formas diferentes do que outra. Uma pessoa que está passando por um transtorno depressivo, talvez a forma como ela lida com aquela depressão não é a mesma do que outra pessoa. Além do seu funcionamento, dessa pessoa que precisa de ajuda, ela também tem um funcionamento muito próprio e particular. Então não tem como eu vir aqui e dar uma receita de bolo, porque cada caso é um caso. O tamanho do vínculo que vocês têm, né, a pessoa que quer ajuda com a pessoa que passa por algum tipo de transtorno, o tipo de vínculo, o quanto que as fronteiras de cada um é bem estabelecido ou não, o quanto que vocês estão emaranhados ali uns dos problemas dos outros, o tipo de relacionamento, se é dentro de casa, se é fora, o quanto que você se permite, não é se permite, né, mas o quanto que você se deixa afetar ou não, pelo transtorno do outro, pelos comportamentos do outro, é muito particular. Então não vou trazer uma receita de bolo, não vou trazer técnicas, o que eu vou te trazer é, busque terapia, porque é má terapia com um profissional especializado nisso que você vai aprender a desenvolver ou a fortalecer os teus recursos internos pra dar um suporte pra você mesmo, né, o auto-suporte, pra que você consiga lidar, consiga lidar da melhor forma possível. Se for necessário um afastamento, se for necessário um momento de resguardo, cada caso é um caso, então não tem como eu trazer aqui uma receita de bolo. Geralmente quando a gente tem um ente na família, que tem algum tipo de questão de humor, de questão de personalidade, é importante que as pessoas ao redor também aprendam a lidar com isso e se fortaleçam, porque não é fácil conviver com uma pessoa que tem oscilações de humor muito grandes ao longo da vida, não é fácil mesmo. Então pra você se resguardar, pra você cuidar da tua saúde mental, porque a chance de conviver com alguém com transtorno e essa outra pessoa ficar doente, no sentido de adoecimento da saúde mental, não necessariamente desenvolver algum outro quadro, tá? É muito grande, a chance de adoecer é bem grande. Então eu te oriento, terapia, pra aprender a lidar com essas questões dentro das tuas particularidades e da realidade que tá te sendo apresentada. Obrigada pela companhia, o vídeo de hoje foi esse, a gente se vê no próximo. Um beijo!